Estou aqui com a Tássia, nossa psicanalista. É uma honra estar com você aqui, viu Tássia? Prazer é meu. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais dessa questão desse homem não poder sentir. Ele sente, mas não pode demonstrar isso. É um peso para os homens isso. E essa discussão precisa ser levada em outros campos, em outros lugares. E esse é o nosso papel aqui hoje. Como levar essa discussão à frente? É muito boa a pergunta, porque a ideia é a gente justamente iniciar essa discussão acerca do homem, dos seus desejos, dos seus sentimentos, até do que diz o seu próprio corpo. E ele poder se permitir, não é? Ele poder se permitir, se sentir e se descobrir. Eu acho que talvez a saída não é mais discutir o homem de fora pra dentro, mas em si, ele dentro de si, com suas questões, como que isso é pra ele. Então, o nosso foco é discutir a visão do homem para ele mesmo ou por ele mesmo. E não só ficar mais à mercê do peso externo que é feito sobre ele, mas ao encontro de si mesmo. Esse é o nosso maior objetivo hoje. Ok. Então, muito obrigado, Tássia. Eu que agradeço. Tchau. 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 Tchau.